Música Graças e paz meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 a verso 5 e tirarmos lições para as nossas vidas. A palavra nos diz Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Depois de alertar o que vem sendo feito nesses sete primeiros capítulos de Deuteronômio e também agora no capítulo 8 um alerta para eles tomarem cuidado em obedecer a vontade de Deus o Senhor passa a explicar por que eles passaram por dias de tribulação qual o propósito das tribulações que eles vivenciaram em suas vidas e ainda estão vivenciando. O verso 2 nos destaca aqui o primeiro propósito quando diz Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova para saber o que estava no coração de vocês se guardariam ou não os seus mandamentos. Esse primeiro propósito é para revelar o que está em nosso coração. Não é que Deus não sabia quais seriam as reações do povo o propósito não é trazer conhecimento para Deus mas trazer diante de Deus revelar a nós mesmos aquilo que está em nosso coração. As dificuldades na vida elas revelam a nossa fé elas revelam a nossa firmeza no Senhor elas revelam as nossas reações quando nós, diante das lutas, adversidades como nós temos caminhado no Senhor e o quão firme nós estamos nos caminhos do Senhor elas revelam o nosso coração elas revelam se nos dias de dificuldade nós priorizamos a vontade de Deus em sermos fiéis ao Senhor ou se nos dias de dificuldade nós nos apartamos dos caminhos do Senhor e por isso as provações elas têm esse propósito de revelar o nosso próprio coração. Em segundo lugar, o verso 3 diz Moisés está explicando o que aconteceu com o povo o propósito deles passarem dias com dificuldades de se alimentarem a dependência total da parte de Deus de terem um maná caindo do céu eles tinham que compreender a verdadeira prioridade da vida deles que não era depender somente de pão somente da comida mas eles tinham que priorizar o relacionamento deles com Deus as dificuldades, meus irmãos elas fazem isso com as nossas vidas nós refletimos como nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus acima das dificuldades das necessidades que nós temos ao longo do nosso dia a dia mais do que tudo ao nosso redor o mais importante é o nosso relacionamento com Deus terceiro lugar o texto nos diz no verso 4 durante esses 40 anos as roupas que vocês usavam não envelheceram e os pés não ficaram inchados eles estavam tão presos nessa circunstância de 40 anos do deserto que eles não tinham como trabalhar para comprar roupa para mudar as vestes eles tinham que tão somente esperar e depender de Deus e nas tribulações nós aprendemos isso a depender do Senhor não há o que fazer quando nós estamos em uma circunstância em que nós não podemos sair delas nós precisamos esperar guardar a boa mão do Senhor e o Senhor nos ensina quão somos dependentes do Senhor o nosso coração ele é ensinado a depender do Senhor a descansar no Senhor a saber que nós não podemos mudar o rumo da nossa história da nossa vida nós podemos é simplesmente é descansar no Senhor e aguardar o Seu agir sobre nossas vidas por isso o verso 5 diz portanto saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho assim o Senhor o seu Deus disciplina vocês aqui o Senhor está explicando ao povo por que a tribulação por que os dias difíceis por que o Senhor ele nos trata como filhos ele vai nos moldando como que disciplinando estabelecendo prioridades revelando o nosso coração nos fazendo estabelecer a nossa vida de modo correto a entendermos a nossa dependência de Deus o quanto nós precisamos confiar nele e esperar nele ele vai como que mudando o nosso coração nos amadurecendo à medida que nós somos bombardeados por tantas tribulações e lutas da vida os dias difíceis eles são dias bons para aprendizado onde nós podemos ouvir a voz de Deus nós podemos reconhecer as nossas falhas e nós podemos buscar no Senhor aprendizado para crescermos espiritualmente que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a aprendermos nos dias maus para vivermos para a honra e glória do seu santo nome vamos orar Senhor nosso Deus nós te damos graças pela tua palavra pela tua bondade para que o Senhor a Deus nos oriente e nos faça aprender ao Deus nos dias maus faz ao Deus que enxerguemos os nossos próprios corações faz ao Deus que tenhamos prioridades corretas que o nosso coração aprenda ao Deus a depender de ti e a esperar em ti na tua boa mão sobre nossas vidas isso que nós te oramos nós te suplicamos em nome de Cristo Amém Amém